É isso aí, meu povo. Agora, a próxima etapa é começar a pintura, os estudos, né? E eu vou entregar pessoalmente para a Nívia Soares, lá em Belo Horizonte, esse quadro. E eu gostaria que você acompanhasse toda essa trajetória até o lançamento da canção. O quadro vai ser mostrado junto com a canção no dito lançamento. Então, acompanhe, siga aqui. Se você não acompanha diariamente, ative aí o sininho para você sempre receber as minhas notificações. E eu conto com vocês. Vambora, o pontapé inicial é hoje. Deus abençoe.